Uma mulher veio de Brasília pra roubar vestidos em muitas lojas da 44. Saiu do DF. Ah lá, a de azul. A de azul, ela gostou, viu? Ela sabe que a região da 44 tem vestidos maravilhosos e falou É aqui, é aqui que eu vou agir. Douglas Fernandes, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. A manobra dela ali, parece que é tão natural ela fazer isso. Olha Silvia, essa mulher de 44 anos, como você disse, veio de Brasília, Especificamente pra furtar ali na região da 44. E a gente sabe que a região da 44 tá muito movimentada, Os estoques estão todos cheios para o dia dos namorados, Que é uma data muito importante e boa de vendas. E ela veio então pra exclusivamente furtar ali nas lojas. E a gente observa que ela tem muita habilidade na hora de esconder os produtos, Principalmente na bolsa que ela está usando em algumas imagens Que a gente tá mostrando aí agora pro pessoal de casa. Mas ela se deu muito mal, porque a polícia militar, juntamente com a guarda civil, Todo sistema de segurança ali da 44, eles têm um sistema de tipo um alerta Que eles fazem quando eles identificam esses bandidos atuando ali na região. Agora o que chama a atenção é que até então essa mulher não tinha passagens pela polícia. Mas o tenente Kleber tá aqui com a gente, não tinha passagens, Mas a habilidade pra roubar tinha de sobra, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Essa mulher, ela confessou em entrevista que não é a primeira vez que ela faz esse tipo de coisa ali na região. A gente foi alertado, era 11h30 da manhã, através de grupo de WhatsApp que a gente tem dos comerciantes, E ali tinha as imagens dela fazendo furto e a foto. E a gente mais do que rapidamente esparramou essas imagens e um guarda civil que estava ali Conseguiu identificar ela no meio dessa multidão, desses transeuntes ali. E fez a abordagem e conseguiu ali encontrar vários produtos ali que ela tinha furtado ali na região da 44. E a gente observa nas imagens, o tenente, que ela aproveita que a loja está bem movimentada, né? Os vendedores estão todos ali ocupados pra cometer o furto. Na verdade, como você disse, é uma habilidade. A pessoa treina pra isso, só pode, né? Então aproveita que tá cheio de gente. Ela é uma mulher que tá vestida de roupa simples. Ao ver de qualquer desapercebido, é uma pessoa que não tem qualquer suspeita. E aproveita ali no movimento da loja para praticar os furtos e dar prejuízo pras pessoas de bem, pra o comerciante, pra o trabalhador, que muitas das vezes tem talvez até que pagar esse furto aí que acontece ao longo do dia. É bom a gente frisar aqui que a Polícia Militar tem uma base fixa ali na região, automaticamente quase que exclusiva pra atender aqueles comerciantes, né? É. É importante a gente dizer isso, que é um reforço no policiamento. Então a gente tem um telefone ali que é 24 horas por dia, e nós estamos trabalhando principalmente com esse contato e com essa proximidade com o cidadão, com o comerciante, pra facilitar essa situação na comunicação. O senhor tá com a colinha aqui, pode falar o número do telefone aí. É 9930-3226. É importante a gente dizer também que não apenas os comerciantes, porque também as pessoas que vão fazer compras, elas também são vítimas ali de batedores de carteira, né? É, o nosso trabalho é voltado pra essa questão dos comerciantes, é voltado pra questão dos trabalhadores, e também pras pessoas que vão ali fazer compra, no sentido de dar esse respaldo à segurança devida pra pessoa fazer as suas compras e não sair dali com uma desagradável surpresa. Fala, Silvia. Eu não sei não, meu irmão. A viagem de Brasília pra cá não é baratinha assim, por mais que não seja absurdo de caro. Ela chegou a dizer o que ela faria com tanto vestido? Olha, a polícia ainda está tentando desvendar esse mistério, né? Porque ela ia usar aí em algum ambiente informal, alguma festa, esses vestidos que ela estava furtando ou não? Ela ia revender lá em Brasília? Segundo informações, era pra revenda. Então a gente espera que, com a audiência desse programa, que mais vítimas, mais comerciantes ali, procurem aqui a central de fragrantes para reconhecer e registrar a questão desses furtos. É porque o furto, a gente sabe que é um crime leve, né? A pena é muito branda, mas é bom reforçar pra que outras vezes que ela cair, possa vir contra ela, né? É, na verdade, agora ela é primária e tem todo o benefício. Mas como ela entrevista, ela confessou que ela faz essa prática, se ela reincidir, se ela não mudar de vida, a coisa pode ficar ruim pra ela se ela reincidir. Tenente, vamos repetir o telefone? 99-30-32-26. Esse é o telefone 24 horas por dia, é o telefone da base da PM ali na região da 44. Bom, Silvia, a gente sabe, né? A 44 está movimentada pra esse final de semana, faltam aí mais ou menos 15 dias para o dia dos namorados. Os comerciantes reforçaram o estoque, né, tenente? Pra essa data também, que é muito comemorada por eles. E agora o pessoal está agindo ali na 44, mas tem um reforço da polícia militar pra todo mundo. Eu fiquei pensando, a mulher de 44 anos, a gente geralmente já tem filho, pode ter até neto, né? Dependendo do jeito que a gente se criou no mundo. E esse programa, ele tem uma audiência absurda, não só aqui no estado de Goiás, por meio da TV aberta, mas por meio do Play Plus, que é o nosso aplicativo. O pessoal assiste em qualquer canto do Brasil. Tem parabólica, imagina parabólica naquela região ali do DF, que o pessoal tem. Então, muita gente conhece uma mulher dessa, tá vendo que ela é uma criminosa. E eu vou falar mais, não sei se revende em casa, se aluga um ponto pra passar pra frente. Vendia, você já imaginou que ela podia fazer um vestido por 20 reais, 30 reais, lucro de 30. Lucro de 30 é o lucro certo. Não tem aquela questão do faturamento, que ela precisa ter só uma parte, 10, 12 reais, não. É lucro certo. E eu vou falar mais, deve estar fazendo isso há mais de ano, o Douglas Fernandes. Isso aí pra ela já é a profissão, de vir aqui, furtar e levar. É uma profissão que ela emendou a revenda de lá. Exatamente, Silvia, porque até o próprio tenente ficou impressionado com a agilidade, com as mãos que ela tem. Você vê que ela começa a enrolar as roupas em cima uma da outra, de repente ela coloca numa bolsa, né, que está junto com ela, depois ela dá uma despistada, né, tenente? Vai ali no balcão, tenta convencer que está ali, na verdade, fazendo compras, mas não é nada disso. Se usasse essa inteligência, essa habilidade, né, muito rápida com as mãos, muito rápida com o pensamento, se não fosse a câmara de segurança, não conseguiria ver o modo desoperante dela e esse crime ela cometendo ali na loja. Obrigado pela participação aqui, Silvia. Obrigada, Douglas. Agradeço demais ao tenente pela participação. Coloca a imagem dela pra mim, você vai procurar a central de flagrantes, viu? Você vai denunciar essa mulher e a gente até percebe a tranquilidade que ela está, porque ela sabe que a casa dela caiu, mas que o crime de furto, como disse o repórter Douglas Fernandes, ela é réu primário e o que mais acontece? Não vai dar nada. Não vai dar. Se houver a reincidência, ela for pegar aqui, eu acredito que agora vai partir pra outro lugar. Vai partir pra outro lugar. Goiás, se ela fizer isso aqui, ela tá ferrada.